Deixa eu comentar uma coisa com vocês, que é sobre a pesquisa que saiu recentemente em relação à avaliação do governo Bolsonaro. Há um dado nessa pesquisa do Ibope que as pessoas não estão notando. A oposição começou a dizer, Bolsonaro em queda livre, caindo nas pesquisas. É verdade, ele tem uma avaliação muito ruim para primeiro ano de governo. Ele tem uma avaliação onde mostra que é muito inferior a vários outros governos. Em primeiro ano de governo, ele não poderia estar tão corroído como ele está. Todavia, vamos com calma. Por quê? Porque se você analisar bem a pesquisa, você vai ver as faixas de renda e você vai notar uma coisa muito estranha, que é o seguinte, ele não tem desaprovação entre os ricos. 60% dos ricos o apoiam. Mas o mais interessante de tudo, o mais fantástico de tudo, é que entre os empresários industriais, entre os empresários industriais, mais de 60% apoiam a política econômica do governo Bolsonaro. Bolsonaro, estou falando sério. A confederação das indústrias apoia em peso a política econômica do Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Bolsonaro, o que significa isso? Significa que nós precisamos mudar a nossa visão a respeito de classes sociais no Brasil. Brasil, tem muita gente que se acostumou com uma ideia que vinha lá do passado, que era a ideia nacional-desenvolvimentista pela esquerda. de que haveria aí uma maneira de se fazer um pacto classista entre burguesia nacional e industrial e os trabalhadores. Deixando de fora, deste pacto, os empresários das finanças, ou seja, os bancos. Bobagem, gente. Bobagem. Se você pega essas pesquisas, elas mostram o quê? Que são os industriais, os empresários industriais que estão a favor do governo. E aí você faz a seguinte pergunta. Como é que pode um país onde nós estamos nos desindustrializando desde os anos 80, chegar a apoiar este governo que é francamente desindustrializante e totalmente favorável ao capitalismo financeiro? Por uma razão simples, gente. Por uma razão simples, gente. Bastante simples. Os industriais, eles são empresários industriais nominalmente. Mas eles, na prática, na vida cotidiana, eles já estão longe de suas empresas. Eles puseram lá executivos e esses executivos estão obedecendo ordens de acionistas. Eles próprios, junto com os acionistas, investem no capital financeiro. Compram títulos, jogam na bolsa, trabalham com a mudança de taxa cambial, trabalham com o crédito. Eles vivem no mundo das finanças porque o capitalismo já transitou. O polo industrial do capitalismo já é submisso ao polo financeiro. Só que agora nós não estamos falando mais de classe social, nós estamos falando do próprio capital. Ou seja, o capital financeiro é hegemônico em relação ao capital industrial. De modo que os próprios industriais já estão fazendo parte do mundo das finanças. Então não há mais essa possibilidade de você pensar em grupos da burguesia distintos. Você tem até mesmo uma classe média participando das finanças. Nós mesmos, todos nós. Todos nós participamos de algum investimento, poupança ou pensão, que é uma operação bancária. Previdência privada, que são operações bancárias. Que são operações das finanças. Não há mais possibilidade de alguém pensar hoje, na classe média, em trabalhar em qualquer coisa dispensando o mundo financeiro. Tem gente que chega aqui pra mim e fala assim, ah Paulo, eu só compro à vista. Eu não uso cartão de crédito, eu não faço dívida, eu não me enrolo em banco, eu não me enrolo em financiadora. Mentira! Mentira! Porque se não fizer nada disso, você não é cidadão. E segundo, se você não fizer nada disso, você ainda assim tem dívida. Por quê? Porque o Estado faz dívida e, portanto, faz dívida em seu nome. Ele vai usar dos impostos pra pagar essa dívida. E talvez o benefício que ele venha a fazer pra você não seja tão bom. Então, não é só você que está ou não comprometido com o sistema financeiro. É o mundo. Desse modo, gente. Há de se notar que, se do lado do capital, a hegemonia do financeiro, do lado do trabalho, o modo de trabalho mudou. Primeiro que o trabalho cognitivo aumentou muito. Você desenvolver hoje, o que que você desenvolve hoje pra vender? Patente, software, todo o mundo farmacêutico e da saúde. Tudo isso é o trabalho cognitivo, é o trabalho que você não envolve mais uma mercadoria palpável. Então, isso já transforma todo o nosso modo de ver. Mas também, por outro lado, a própria fábrica, a fábrica tradicional, deixou de existir. Ou ela adotou uma tecnologia que dispensa o humano, ou ela própria já é uma produtora de software, de patentes, que também dispensa o número grande de operários. De modo que todo mundo vai indo pro biocapitalismo. O que que é o biocapitalismo? É quando você não está mais vendendo a sua força de trabalho. É quando você, por inteiro, trabalha o tempo todo e consome o tempo todo solto na sociedade. Muitas vezes atrás de uma tela de computador onde você está participando ou de uma rede, ou de um produto que você está consumindo e ao mesmo tempo produzindo, ou usufruindo dessas invenções do mundo cognitivo. Ou então, prestando serviços. A computadorização é muito grande. E o fim dos sindicatos também é um ponto de chegada. Estamos todos num mundo onde é o nosso corpo, a nossa vida, que está vendendo mais-valia. E não mais o trabalho vendido como força de trabalho. Então, ao mesmo tempo que você tem uma diluição das pessoas na sua individualização e na sua atomização na sociedade, você tem do outro lado o capital se tornando financeiro. De modo que o trabalho, ou seja, todos nós, os trabalhadores, também participamos de algum tipo de investimento, de algum tipo de cartão de crédito, de algum tipo de dívida que o setor financeiro criou como sendo o grande negócio dos nossos tempos. Desse modo, esperar que haja uma burguesia nacional industrialista que vai se opor a uma burguesia que está se internacionalizando com o capital financeiro, essa visão não tem mais sentido. Não tem mais sentido. E nessa hora, o nacional desenvolvimentismo tem que mudar. Ele tem que começar a pensar para além dessas antigas alianças de classes que não são mais possíveis de serem feitas nesse tipo de capitalismo que nós temos. Vocês me entendem? De modo que todos os partidos de esquerda, e talvez todos, e talvez de um certo modo até mesmo os de centro, vão ter que mudar. Cada vez mais nós vamos ter que considerar essa financeirização, a individualização e a atomização social do lado do trabalho, por conta do neoliberalismo, e cada vez mais nós vamos ter que considerar que as questões que nos unem são conjunturais. Ora é uma questão ecológica, ora é uma questão educacional, ora é uma questão econômica, mas elas são conjunturais. Nós não vamos ter mais uma luta de classes onde a gente identifique os inimigos. Não. Nós vamos ter uma luta de classes onde a gente tem que perceber que a exploração está se dando pela mais-valia social. Em outras palavras, nós estamos disputando, nós estamos disputando na sociedade exatamente digamos assim, o aparato social do Estado. De um lado vai se puxar o Estado para privatizar todos os seus serviços, de outro lado vai se tentar mantê-lo público. Mas essa luta não passa mais tradicionalmente por sindicatos e partidos, mas passa por disposições conjunturais. Em determinados momentos vai ser o teatro, noutros vai ser a música, noutros vai ser uma plataforma de petróleo, mas vão ser questões conjunturais, inclusive questões morais, como a corrupção. Mas dificilmente nós vamos ter uma luta conjunta entre os trabalhadores e as burguesias. Este BOP que mostra que os industriais estão junto com o mundo das finanças nos alerta bem para isso. Preste atenção. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Olha, eu queria pedir para vocês, lembrar vocês que eu tenho Facebook, minha página guiraldelli.filosofia. Queria lembrar vocês que eu tenho Instagram, é paulogiraldellijúnior. Queria lembrar vocês que eu tenho Twitter, é guiraldelli. Tá? Espero vocês nessas redes e espero vocês no dia 24, 7 da noite aqui, a nossa live de Natal, que é a live do livro e que também é a live que eu vou estar com aqui com uma convidada especial, que é a Mariângela Cabelo, do canal Todos Pela Saúde. Daqui a pouco eu volto. Estou só? Amém. Obrigado.